Música 90 anos e muita história pra contar Esse é seu Olimpio, muito querido entre os familiares e amigos A festa dele reuniu quase 300 pessoas que vieram prestigiar Afinal, é difícil chegar a 9 décadas Ainda mais assim, super disposto, lúcido e ainda festejando E olha só esse pezinho, hein? Mas eu já te conto Seu Olimpio chegou em Rondonópolis em 1962 Com a mulher e mais 10 filhos Foi aqui que ele ganhou a vida Mas teve uma grande perca A dona Marcelina, esposa dele, acabou falecendo 2 anos depois dele chegar na cidade O filho criou tudo Começou a sair pra escola Rapaz, eu vou mudar pra cidade pra estudar Depois fiquei sozinho Foi aqui em Rondonópolis que seu Olimpio ganhou a vida Ele era homem do campo Criou 10 filhos com dinheiro vindo da roça Tinha um sítio e viu a cidade crescer A cidade, quando eu cheguei aqui, só tinha a rua Amazônia e a Marechá Rondon A maternidade é debaixo do Olimpio, lá até onde é a... A intenção pedindo pra bater a fila pra... A caixa d'água, desse lado assim Era o Olimpio, lá, a maternidade é debaixo do Olimpio Foi enchendo, foi enchendo, enchendo Hoje, onde é que tá? Dos 10 filhos, vieram os netos São 36 Mais 66 bisnetos E 8 tataranetos Aff, é muita gente mesmo Cada um guarda um bom exemplo do seu Olimpio Ele é uma pessoa muito querida Ele sempre trata todo mundo bem, com carinho Sem ele a gente não estaria hoje aqui fazendo essa alegria Pra ele hoje Os 90 anos, é todo dia que tem Todo mundo faz Eu acho que eu vou conseguir chegar lá Tenho 34 anos hoje, eu espero chegar lá um dia Aí, o início da gente aqui Quando eu era criança, a gente ia pro sítio dele A minha lembrança dele, de criança Era final de semana ir pra casa dele E um pouco carinhoso? Demais, demais da conta Final de semana, se puder, todo mundo reunir com ele Pra nós é uma alegria imensa Minha mãe morreu, eu tinha 5 anos de idade Ele criou 10 filhos Sem pôr outra mulher no lugar Pra não bater os filhos deles aqui É um guerreiro Ele pode ter arrumado qualquer coisa no mundo Mas também é meu pai, minha mãe Não é qualquer um, vai chegar a idade dele E um exemplo? Um exemplo pra todos Não é só pra mim, é pra todos Qual que é a maior qualidade dele? Ele parece que foi um homem muito honesto durante a vida Ele é um homem muito honesto, muito bom E outro Se você caçar um defeito dele, não acha A não ser se tiver algum bicho de pé Tá com bicho de pé? Eu também O meu pai significa tudo na minha vida Tudo Porque quando minha mãe faleceu Eu tinha 9 anos de idade Ele ficou com 10 filhos na companhia dele Ele criou todos Nunca arrumou mais ninguém na companhia Ele falou que a mulher que ele tinha Era ela Então ele não ia arrumar outro mais nunca E ver ele chegando aos 90 anos Com tanta saúde Isso é um presente de Deus pra sua família? É um presente de Deus É um presente de Deus É a benção de Deus pra gente Eu tenho o maior orgulho pro meu pai Muito Muito orgulho Fiquei emocionada Muito emocionada Graças a Deus eu tenho orgulho Eu tenho o seu filho A filha O pai que eu tenho hoje Agradeço o que eu sou hoje Agradeço o meu pai Você vê como que eu dança É que eu dança É que eu dança Eu vou sentar Você dança comigo? O senhor dança comigo? Dança Só se for agora Só se for agora Você que tá nesse instante Ao pé do lado do meu filho Sentindo a mesma saudade Que é a que estou sentindo Desse momento tá triste Desse momento de dor Lembra do pezinho dançante? Olha aí Seu Olímpio É um bom pé de valsa Pensando que ele tá velho Dança bem Desse momento de dor A festança teve direito A música sertaneja Fazendeiro engenheirado Não anda mais a cavalo Só compra carro importado Eu conservo a minha tropa E o meu cavalo ensinado Muita comida e gente bonita Família grande, muitos amigos Parabéns, seu Olímpio Que Deus abençoe o Senhor sempre Me pareço tanto com você Olhando dá pra ver Seu rosto lembra o meu Vejo o primeiro aniversário O primeiro passo Sempre pronto pra me defender Sempre que brigou comigo Pra eu não correr perigo Um herói pronto pra me salvar Com você eu aprendi todas lições Eu enfrentei os meus dragões E só depois me deixou voar Mas eu só quero lembrar Que de dez vidas onze eu te daria Que foi vendo você Que eu aprendi a lutar Mas eu só quero lembrar Antes que meu tempo acabe Pra você não se esquecer Que se Deus me desse Uma chance de viver outra vez Eu só queria se tivesse você Pai, eu sei o tempo é implacável Afasta nossos corpos Mas aproxima o coração O seu nome é sempre lembrado Converso e falo de você Sempre na oração Um pai foi muito chato crescer Passei a não ter você Contando histórias Pra eu dormir Mesmo o mundo querendo me derrubar Ao meu lado você sempre está Pra me levantar quando eu cair Mas eu só quero lembrar Que de dez vidas onze eu te daria Que foi vendo você Que eu aprendi a lutar Mas eu só quero lembrar Antes que meu tempo acabe Pra você não se esquecer Que se Deus me desse Uma chance de viver outra vez Mas eu só quero lembrar Antes que meu tempo acabe Pra você não se esquecer Que se Deus me desse E se Deus me desse uma chance De viver outra vez Eu só queria se tivesse você Eu só queria se tivesse você Música Música Legenda Adriana Zanotto